Nossa reflexão número 61 vai ser um tema bem importante, né? E a incontinência urinária e a sua vivência do prazer. Então eu trouxe esse tema porque a gente sabe que é muito comum entre nós mulheres, a gente falar assim, nossa, eu agora não posso fazer, dar uma gargalhada que dá um escapezinho do xixi e é difícil, tem que fazer exercício pro perinho, né? Então quando a gente tem um olhar só físico, a gente vai dizer assim mesmo, é da idade, a musculatura vai ficando hipotônica, né? E a gente vai perdendo a urina, é assim mesmo, né? E na verdade num olhar mais profundo, sem criar um rótulo, um julgamento, mas trazendo pra uma consciência e pra uma reflexão, a pergunta que me vem quando a gente começa a ter incontinência urinária, é como está a sua relação com o prazer? E o prazer, a gente sabe que ele não tá só no genital, não é um prazer genital, mas é um prazer que tá ligado sim a seduzir, a ser seduzida, sabe? A vivenciar um toque gostoso no seu corpo. Num olhar da terapia corporal, a gente tem assim que questionar como que a gente tá se colocando nesse lugar de uma pessoa que vivencia o prazer. E atendendo a muitas pessoas, eu via muito, né? Um momento da vida em que a mulher, principalmente as mulheres, elas traziam que ah, mas é que o negócio de sexo já não ficou importante mesmo, já não tenho vontade, né? E eu me pergunto, eu sempre me perguntava e trazia pra elas a reflexão como elas vivenciaram na vida esse prazer sexual, essa troca íntima com o outro, né? E a gente vê que toda região na terapia corporal, quando a gente tem uma região hipotônica que o que que tá acontecendo com o períneo, né? Ele tá perdendo a contratividade, fibra muscular. E lógico, na nossa visão da medicina tradicional, vai dizer assim é assim, é da idade, a gente fica velho. Mas eu sei de muitas mulheres que não tem continência urinária e que não fica com essa região tão desvitalizada, né? Então tem algo também da história de cada uma. E aí o convite, lógico, a gente pode através do físico curar o emocional? Podemos, pra mim é por isso que a gente vai lá. Quando você começa a fazer aquela ginástica íntima, né? Se você contrai o períneo e segura e segura e vai trabalhando isso volta a sua capacidade de segurar a urina. E pra mim, junto com isso, você tá trabalhando energeticamente todo esse simbolismo da sensualidade, de se você quer seduzir ou quer ser seduzida. Eu tive uma pessoa que eu acompanhei num processo desse e a gente fez todo um trabalho pra essa incontinência urinária com ela e ela falou que ela começou a ter assim, vontade de se tocar vontade de sentir o corpo dela sendo tocado, né? E que na verdade ela tinha uma crença muito forte de que pra ela já tinha passado a época disso. Desse negócio de sensualidade, isso já é pra gente mais nova. Isso não tem nada a ver comigo e descobrindo o prazer no corpo. Entrar em contato novamente com a própria masturbação, que a gente tem tanto tabu na nossa sociedade. A gente não sabe, a gente sabe que é infinito. Muitas mulheres que nunca chegaram ao orgasmo e às vezes por falta dessa intimidade com o próprio corpo, com a sexualidade. Então, olha quantas nuances tem aí pra gente falar em relação a uma incontinência urinária e que quando você tá trabalhando o fortalecimento do seu períneo, você tá trabalhando essas questões também. Assim, com um olhar mais integral, a gente consegue aliviar e curar dores do corpo e da alma. Não meramente, eu tomo um remédio, a gente gostaria de uma pílula mágica, mas não é assim que acontece, né? Então, eu vejo que quando a gente se implica naquilo que a gente tá vivendo, será que isso tem sentido pra mim? E não que você tem que se encaixar, tá? Não quer dizer que você tá vivendo super o seu prazer e você não possa ter uma incontinência urinária, pra gente não rotular. Mas são questões que suscitam quando a gente tem um quadro desse pra gente se perguntar como tá isso na nossa vida, tá bom? Então, eu deixo aqui essa reflexão. Te convido a participar do Planeta Eva. Aqui na descrição desse vídeo tem o canal do Telegram, onde a gente pode aprofundar alguns outros conteúdos e temas exclusivos lá do Telegram. Tem o Facebook, tem o YouTube pra você participar. Então, deixa o seu comentário aqui sobre algum tema que você gostaria que eu trouxesse pra gente falar e seguimos juntos nesse caminho aliviando dores do corpo e da alma. Eu te espero na nossa próxima reflexão. Até lá! Tchau!